Se a minha vista alcançasse onde o pensamento vai Talvez não sofresse tanto por não ver Minas Gerais Nunca mais minha araponga escutei cantar nas matas Pra mineira que eu adoro eu nunca mais fiz serenata Quero meu pai e mãe abraçar, ouvir o sábio e a cantador A campina, o perfume da flor, na da serra, ver o sol raiar Quero ver o meu céu estrelado e o clarão que a lua faz Ver meu amor, que felicidade, quanta saudade Oi Minas Gerais, Oi Minas Gerais